Esse é o VedasCart, um dos equipamentos multimídia que o Vedas utiliza no seu trabalho de difusão dos direitos animais, no contato direto com a população, levando a mensagem, conversando um a um com o público na rua, ou seja, aquele público que provavelmente de outra maneira não teria buscado a informação, que é justamente o público que nós consideramos o mais importante de ser alcançado, aquele que não estaria buscando o assunto na internet ou por outra via. Nosso primeiro projeto multimídia foi o VedasMovil, que é um veículo, uma towner equipada também com TV, som, e esse projeto começou em 2008, continua ativo até hoje. O VedasCart já completa dois anos e com um aumento no número de voluntários dedicados e, naturalmente, a demanda, a necessidade de estar levando essa mensagem para mais pessoas existe. Nós estamos agora indo para o terceiro equipamento, ou um novo VedasCart, mais compacto, inclusive, com mais mobilidade, mais facilidade de transporte. Esse projeto já acontece semanalmente, o VedasMovil acontece semanalmente, e esse novo VedasCart seria para a gente estar em um novo ponto da cidade também, todas as semanas, ou ainda com uma frequência maior, levando a mensagem dos direitos animais. Para concretizar esse projeto, a gente precisa da sua ajuda, da sua ajuda como voluntário, para poder estar presente na atividade, mas, nesse momento, principalmente, a gente precisa da sua ajuda financeira. Um equipamento como o VedasCart, que leva DVD, TV, carrinho, inversor de energia, caixa de som, entre outras coisas para fazer essa parafernália funcionar, custa em torno de R$ 3 mil para ser montado. Então, a gente está pedindo colaborações que podem ser de R$ 10,00 ou de R$ 500,00, quanto antes nós arrecadarmos esse valor. Antes, nós vamos colocar esse projeto na rua para conscientizar as pessoas. Como vocês podem ver nas imagens, a reação do público é muito... É difícil dizer se ela é... usar o termo positiva, né? Porque, na verdade, o que a gente vê é uma perplexidade, um impacto que isso causa no público. Mas, claramente, isso gera uma reação que está levando a pessoa a repensar, né? Ou, talvez, a pensar pela primeira vez sobre aquilo que ela está vendo nessas imagens. E nossos voluntários estão sempre ali também para poder permitir aprofundar a conversa, né? Para que a pessoa realmente saia de lá disposta a fazer uma mudança. Então, os voluntários estão aqui, prontos para levar essa informação semanalmente, dedicando seu tempo, sua disponibilidade, sua energia. Nesse momento, a gente precisa de recursos para poder concretizar. O Vedas precisa de... algumas outras cidades são escritório de contabilidade, assessoria de imprensa. E, nesse momento, a gente está em busca da contratação de um funcionário, né? Para poder coordenar já o número grande de voluntários que nós temos. E todas as nossas campanhas, que até hoje são feitas por pessoas no seu tempo livre. Eu faço isso também de maneira totalmente voluntária. Então, precisamos agora de recursos financeiros para estruturar melhor essa ONG, que já há seis anos vem mostrando o seu trabalho, a sua eficiência, a sua capacidade de produção e a seriedade com que ela leva a mensagem dos direitos dos animais. Contamos com você para colocar mais uma unidade aí de conscientização nas ruas. Para fazer a sua doação, ela pode ser via cartão de crédito, boleto bancário, Paypal, PagSeguro. Entrando no site do Vedas, que é o Vedas com D duplo, V-E-D-D-A-S.org.br, você vai ver logo no topo o botão Participe, né? E ali você encontra o link que está escrito Doações, né? Então, o botão Participe, depois Doações, tem todas as informações de conta corrente e outras formas de pagamento. Todas as doações entram pela conta corrente. Você vai receber um recibo oficial da ONG também, atestando o recebimento dessa doação. E venha conhecer o projeto. Um dos nossos endereços fixos, mais acessível, é o da esquina da Avenida Paulista, com a Rua Augusta, todos os domingos, a partir das 4h30 da tarde, nessa época de verão, e a partir das 3h30 no inverno. E também, em outras ações, o Vedas e o Vedas Móvel estão presentes de maneira esporádica, mas o nosso endereço fixo é na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta, todos os domingos. Também, o Vedas Móvel opera em São Bernardo do Campo e essa terceira unidade do Vedascarte ganharia, então, um novo endereço em outra região da cidade.